Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no calçadão Miguel Arraio pessoal Calças aqui pessoal, a partir de R$ 22,00 o telefone que eu passo para vocês está bem aqui Estou no setor verde pessoal 81 Pernambuco, 12 da frente, 94, 05, 06 e 7, 2 Pessoal, olha só que lindo aqui A partir de R$ 22,00 vocês veem aqui a nossa marca Bela Menina pessoal Uma coisa mais linda do que outra Olha só que maravilha aqui, simplesmente um show a parte Olha só que legal, muito legal aqui, show de bola Opa, essa calça veste até que idade a molecada? Dois a oito anos E dois a oito anos, olha só que maravilha Pessoal, todas elas com lycra aqui Temos o shortinho aqui, o pretinho, show de bola Vem com o cintinho aqui, vocês estão vendo Olha só que legal, bem legal mesmo, show de bola Esse shortinho aqui é um espetáculo a parte, gostei demais quando eu vi ele aqui Olha só que show, bem legal Ô meu pai, esse short tá de quanto? Sim Pessoal, no valor de dezoito Não, esse é do vinte e oito ao vinte e seis Esse é do vinte e oito ao vinte e seis Olha o pesado aí, patrão Esse é do dezoito E o tamanho dele? O tamanho dele vai? Do vinte e oito ao vinte e seis Do vinte e oito ao vinte e seis Ah, entendi Olha só pessoal, eu vi o O juvenil Essa saia aqui tá de quanto? Também dezoito, também juvenil Juvenil, pronta, seleta Pessoal, show de bola aqui Olha só, a variedade aqui é enorme Pessoal, fica um pouco embaçado que tá pegando a luz do sol Vindo pra cá Aí tira um pouco do brilho daqui das nossas imagens Mas as peças aqui são lindas demais As cores bem vivas Então fica bem à vontade Show de bola Olha só aqui, ó Bem legal Essa calça aqui, ó Show de bola Esse continua de vinte e dois? É Essa é masculina? É, masculina e feminina Do dois a oito anos, vinte e dois anos Do dois a oito anos? É Pronto, show de bola Então é isso A senhora só trabalha com juvenil e infantil, no caso? Só, homem e só Pronto, show de bola A partir de quantas peças? Pedido de menina pra entrega, pra expulsão De dez por diante já entrega a expulsão A expulsão é a partir de dez peças Mas pode sortir o modelo e chamar Ah, beleza, tranquilo Então é isso, pessoal Deixa eu focar aqui A nossa marca aqui Pessoal Foca o telefone aí, pessoal Oito e um Pernambuco Nove na frente É noventa e quatro Zero quatro Zero cinco Zero seis Setenta e dois A nossa marca, pessoal Bela menina Moda Moda Jeans No venil Então é isso Vem branco, pessoal Ao comprar o pedido Estudar através desse canal Pra ligar o caro Nesses conhecedores Leve assim pra quem tá Começando Muita sua loja Gasta o dinheiro E é claro Ligar pra gente sempre Como assim fala A gente é fácil Tá bom? Então aproveita A oportunidade, pessoal Show de bola aqui Que legal Tchau Tchau